Então, Josiane, qual a principal reivindicação de vocês aqui nesse manifesto? Hoje nós estamos em quatro associações daqui de Irexim, fazendo esse manifesto, dando essa parada, fechando as portas dos pavilhões, trancando os caminhões para eles não saírem. Por quê? Porque a gente está recebendo pouco material, a gente está trabalhando dois dias por semana, e o material que está chegando é com muito rejeito, muito lixo misturado, que os clandestinos separam o material deles e largam, e a coleta que passa leva para os galpões. Não, a empresa não leva, ele leva direto para as associações. Só que os clandestinos que estão catando na rua com as suas caminhonetes, carinhos e coisa e tal, eles separam, daí como eles não têm para onde mandar o rejeito deles, como a prefeitura não pode recolher, então eles pegam e soltam na rua. E daí como tem a garafa, onde está, daí é lixo seco, os garis também não têm visão do que é, se é seco, se está separado ou não está, eles acabam indo para os galpões, e a gente acaba fazendo esse trabalho que os clandestinos já fizeram. Bom, e você falou que tem quatro associações aqui hoje participando, quais são elas? É a Reciclando pela Vida, Arcã, os Filhos da Natureza e Reciclando pela Cidade Limpa. E quantas pessoas essas associações hoje, quantas famílias trabalham nessas associações hoje? Hoje aqui, só que hoje nós temos 87 pessoas. 87 pessoas. 87 pessoas. Isso tem começado recente, já faz algum tempo esse problema? O que desencadeou essa situação aqui, tem acontecido há quanto tempo? Não, já faz há muito tempo que isso está acontecendo, até faz acho que uns dois meses, dois meses e alguns dias ali, a gente entregou uma pauta para o secretário e para o vice-prefeito, que eles iam dar uma solução, acabaram não fazendo isso. A única resposta que a gente teve foi das vacinas, que a gente teve a resposta, o resto nada. E a prefeitura já procurou aqui, já veio conversar com vocês, alguma novidade sobre o assunto? O secretário do meio ambiente estava aqui, a gente não quer falar com o secretário por caso que ele não deixe a gente falar, só ele, ele já vem com as palavras dele prontas e ele não deixa o catador falar. E a gente quer falar, a gente quer falar para dizer que as coisas estão todas erradas, que não está certa dentro dos galpões. Então o secretário esteve aqui, eles chegaram a conversa, mas não chegaram a um acordo, é isso? Não, nós não queremos conversar com o secretário. Vocês querem conversar com o prefeito? Com o prefeito, com o prefeito, que ele venha nos falar. E nem com o vice-prefeito, porque nós também tivemos que falar com ele, ele não deu resposta alguma, então nós queremos falar com o prefeito. E a gente não vai sair daqui, não vai deixar os caminhões saírem e não vai abrir as portas dos galpões para... E até quando, mais ou menos, você tem a previsão de continuar aqui? A previsão nossa é no momento que o prefeito sair, vir aqui conversar com nós, está tudo, dá uma solução para nós, está tudo ok. Senão nós vamos ficar noite, dias, nós não temos horas para sair.